Acabei de tombar o quadriciclo aqui numa curva, ele bateu numa fala, numa curva Arranhou aqui, ó, vou desempenar agora o guidão Bora! Chama! Vamos agora no mirante de voo livre Peraí, liga o bloqueio aqui, ó Calma, macionou no painel o bloqueio? Macionou, ó lá Vai Aí, ó Peraí, peraí, peraí Chama! Fala, rapaziada, brunceira da turma do quadriciclo, hoje é dia de trilha, papai Vou inaugurar aqui também a bandana, essa bandaninha aqui, acessório da CFMoto Vem comigo, vamos de Belo Jardim pra Santa Cruz Vem comigo que a partir de agora o pau quebra, papai Estamos saindo daqui do centro de Belo Jardim, do posto de combustível central do meu amigo Edson, a melhor casolina de Belo Jardim, papai Chama! Vamos embora! Tá começando mais uma trilha, papai! Bora! 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 Tirando onda de poeirão aí, ó Primeiro teste aqui, depois da revisão aqui do meu amigo Cuxui, testando aqui o René Guedes, depois da revisão que ele deu, tirou o cifu que ele tinha aqui, E o carro já tava aqui, tirou o cifu que ele ficou, tá zero, tá na vestida Bora! É pau, papai! É praça! Vamos nessa! Chama, vamos agora no mirante de voo livre, vamos nessa, que coisa linda velho E aí Cristiano, que vista diferente, olha, que coisa linda velho, olha pra aí, lindíssimo Que altura, é show papai, a barragem ali, olha, ao fundo, que massa velho, tudo quadriciclo, maior canal de quadriciclo do Brasil, é show Pegou a ponteira fechada, tem que fechar também, Edson, tu fecha aqui né, beleza, vamos nessa Vamos pra frente, olha a brincadeira aqui ó, vamos ver Olha, vamos ver a turma passando ali, vamos ver a turma passando Pera aí, liga o bloqueio aqui ó, calma, macionou no painel o bloqueio? Macionou, olha lá Vai, no L, no L, no L Vai agora, passa embora Aê, vai, vai, vai Vai, vai Tira o bloqueio agora, tira o bloqueio Aperta, bota em H Show de bola Passa embora, passa embora Vai lá, tá passando Vamos embora Pressão, vai pressão Vamos nessa, vamos nessa Nunca passei por aqui, aqui é tudo novidade Destino aqui é Santa Cruz do Capimaribe Vamos ver se a gente consegue chegar Olha o paridão aí ó Olha o pessoal aí ó É show Acabei de tombar o quadriciclo aqui numa curva, ele bateu numa fala, numa curva Arranhou aqui ó, vou desempenar agora o guidão Acabei de regular o guidão aqui, já subi com a chave, eu tenho ferramenta aqui né O guidão empenou um pouco, mas tá totalmente pilotável o quadriciclo Então tá pronto aqui, o pessoal já tá esperando Vamos embora, que isso aqui a gente nem chegou em Santa Cruz ainda Então tá aqui ó, o quadriciclo deu uma capotada, mas prova aí toda a sua resistência Ele ficou literalmente de cabeça pra baixo E apesar de empenar o guidão aqui né, ele tá totalmente pilotado O lado de cá tá um pouco mais baixo, mas não quebrou o GPS ó, né Então o GPS soltou aqui pra baixo, arranhou aqui, algumas coisas, arranhou aqui também ó Mas só dando material, eu estava com o meu capacete BF aqui ó Inseparável capacete BF, não tive nada Praticamente tombei em câmara lenta, eu tava muito devagar Algo próximo aí de 10, 12 km por hora Infelizmente não tava filmando na hora, né, seria bom Inclusive pra até ver como foi o erro, né Mas de fato o que eu vi lá é que ele bateu numa rieira assim ó Um pneu aqui ó, ele bateu e não conseguiu fazer a curva completa Então ele tombou e ficou de cabeça pra baixo Rapidamente meus amigos correram e desviraram o quadriciclo Uma coisa que ajudou bastante a não danificar tanto o quadriciclo também foi Este baú aqui ó, então o baú arranhou aqui em cima como vocês estão vendo Mas ele que segurou o quadriciclo pra não tombar mais Então ponto positivo aí, ponto de segurança E aqui ó, segurou valendo o capote Então vamos embora com o destino a Santa Cruz do Caparibe Que ainda tem muita trilha Vamos embora Regulando aqui de novo Aqui Tá tudo certo Tá aqui ó, normal O guidão deu uma pequena baixadinha aqui Eu regulei aqui pra poder seguir E vamos embora Tá aqui ó, ligar o farol aqui Aí, a máquina bruta é assim Depois da capotada tá Aí ó Depois da capotada o bicho já pega papai É só desvirar e o cacete põe de novo Vamos embora Quer ajuda aí véi Pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Eu acho que ele tá embriagado Pera aí, levanta aí, levanta aí Tá tudo bem aí meu irmão? Tá tudo bem com você? Tá? Opa Segura aí meu irmão O cara tá sem condição de dirigir né amigão? Tomou uma foi Tomou uma? Dez Dez Ave Maria Vai devagar Meu Deus do céu O cara tá completamente embriagado véi Minha nossa senhora Rapaz aí na frente tá completamente embriagado A gente tá devagar aqui Ao lado dele pra Pelo menos tentar chegar em Santa Cruz Com segurança Porque não tem ninguém que pilota o quadriciclo O quadriciclo aqui pra gente ir pilotando a moto dele né Então Estamos aqui meio que guiando ele Pra que ele não sofra Um acidente maior Então a gente tá devagar aqui Guiando o cara Pessoal Não se beber não dirijo pessoal Pelo amor de Deus Vê a situação do cara É até perigoso um negócio desse rapaz Minha nossa senhora Fechou? Fechou? Tá entregue? Tá entregue? Tá entregue? Show? Dá uma descansadinha aí agora Se recupere Beleza? É isso aí Show Tá entregue Fizemos nosso papel aqui Ele mora aqui Nessa casa Fizemos nosso papel E Aqui Mora aqui Fizemos nosso papel E Agora vamos embora Vamos ajudar Tem que ajudar Vamos nessa Vamos embora Estamos saindo aqui de Santa Cruz Tem mais 60km pra frente Chama Fala meus amigos Estamos chegando ao fim aqui da trilha De Belo Jardim a Santa Cruz E voltando Chegamos agora Em Belo Jardim Ainda estamos na estrada rural Mas já tá no quintal de casa Show de bola Muito obrigado aí Meu amigo Cristiano Que veio de Caruaru Meu amigo Adriano de Recife Inaugurou aí A trilha Meu amigo Edson De Belo Jardim Meu amigo Alexandre De Recife Com seu canão Infelizmente Não deu pra poder fazer O vídeo comparativo Do canão Com o Seforce Como vocês viram no vídeo aí Eu dei um capote Aqui no quadriciclo Só pra mostrar A vocês Arranhou Aqui ele ficou literalmente De cabeça pra baixo O quadriciclo Então Arranhou aqui Empenou o guidão Então só Arranhou Pessoal Eu fiquei impressionado Com o quadriciclo Porque ele ficou literalmente De quatro rodas pra cima E simplesmente Só houve Arranhão Arranhão aqui Arranhão aqui Arranhão aqui em cima Também Então Essa caixa também Aguentou muita pressão O quadriciclo ficou Literalmente De quatro rodas E a única coisa Que de fato Danificou Foi O guidão Que empenou Então nem a coluna De direção Do quadriciclo Empenou Pra quem me acompanha Há muito tempo Lembra do capote Que eu dei no Renegade Então Quebrou carenagem Saiu quebrando Coluna Amassou coluna De direção Guidão Teve que substituir Saiu quebrando tudo E Uma coisa que me impressionou Neste quadriciclo Foi justamente A rigidez Da carenagem É realmente Muito bruto Então fica aí 490 quilos Esse quadriciclo tem Ficou com as quatro patas Pra cima E simplesmente Só arranhou A carenagem É impressionante Aqui Então Eu sei que não é bom Capotar Eu sei que não é interessante Graças a Deus Eu não tive Absolutamente Nada 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 Estava aqui Com o meu Inseparável Capacete Pierre Me protegeu Aqui também Na trilha Também Colete Luva Tudo aqui Pra me proteger Pessoal Então se liga E fica a dica Da turma do quadriciclo Utilize sempre Equipamento de segurança Pra evitar Que se você Se acidente No caso De algum capote Alguma coisa No meio da trilha Então daqui Quadriciclo Extremamente Potente Então Carenagem Perfeita Só arranhão Nada de quebrado Aqui Nada de quebrado Só Houve arranhão Né Essas coisas Aqui O GPS Não quebrou Pra quem lembra Do meu capote No Renegade Só o GPS Que quebrou Foi 3 mil reais Pessoal Então Aqui ó Quadriciclo ficou De quatro patas E nem sequer Arranhou O GPS Então graças a Deus Aí também Agora Recuperar Vou falar com o pessoal Da CFMoto Pra mandar As peças Novas Do quadriciclo Então Pra você que não sabe A CFMoto Do Brasil Tem um centro De distribuição De peças Que fica em Piracicaba Muita peça Pessoal Distribui Pro Brasil Todo Aí Através de Revena e CFMoto Então vou aproveitar Aí Essas peças Que estão no estoque Da CFMoto Pra poder Recuperar E voltar O quadriciclo Como era antes Turma do quadriciclo O maior canal De quadriciclos Do Brasil É Pau papai Muita peça Muita peça Muita peça Muita peça